E aí galera, tudo bom com vocês? Espero que sim no vídeo de hoje. Eu estou aqui para mais um vídeo aqui no meu canal, que é como você zerar a ilha do PK-XD. Mas antes, já deixe seu like no vídeo e já se inscreve aqui no meu canal para não perder nenhum vídeo, ok galera? E bom, esse bug é muito simples e muito fácil. O que você vai fazer? Primeiro, você tem que comprar um power-up. Já garanti o meu power-up. Aí, depois que você comprou, você vai lá para aquelas champinhas ali, sabe? Eu acho que eu estou falando certo, mas ok. Bom, você vai tomar o power-up e vai achar o lugar certo da árvore. Vamos lá procurar aqui. Até agora, não estou achando o lugar. Ó galera, esse bug também você pode até sumir também você, hein? É gente. Olha, já está sumindo um monte de coisa aqui, ó. Mas eu já estou ficando careca. Mas não é desse jeito que eu quero, gente. Eu quero sumir a ilha. Espera aí, vamos procurar aqui. Não estou achando nada, hein, gente. Estou ficando invisível, galera. Alguns momentos depois... Galera, o bug, ele funcionou mesmo. Olha isso, sumiu tudo, galera. Olha isso, gente. Eu estou muito passada comigo, sério. Então, esse bug, você pode sumir os trens aqui da ilha. Mas também, você pode ficar invisível. Então, dois bugs em um bug só. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like no vídeo. E já se inscreve aqui no meu canal para não perder nenhum vídeo, ok, galera? Então, tchau, tchau, fui!